Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, gravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 22. Resposta do Salmo. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem onde seguir-me. Por toda minha vida e na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que Ele reine até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando Ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não é dia de homenagear, mas sim de sufragar. A igreja nos exorta hoje, como mãe compassiva e amorosa, a sufragrar as almas de todos aqueles que, tendo partido desta vida, na graça de Deus, necessitam purificar-se, antes de entrarem no reino celeste, das máculas de seus pecados. A comemoração de todos os fiéis difuntos, dia em que a igreja nos exorta a sufragar, com especial generosidade, com jejuns, esmolas e orações, as almas dos que padecem no purgatório, é uma ocasião propícia para recordarmos alguns pontos básicos da fé cristã a respeito dos novíssimos. Antes de tudo, é preciso saber que, logo após a morte, a alma humana apresenta-se diante de Deus para receber a sentença do seu juízo particular, em virtude da qual ela irá, de forma definitiva e irrevogável, ou para o inferno, caso tenha morrido em pecado mortal, ou se partiu deste mundo em estado de graça para o céu, se estiver totalmente preparada para a visão beatífica, ou para o purgatório, onde deverá pagar a pena temporal de seus pecados, ainda não satisfeita, além de purificar-se das imperfeições que a impedem de entrar na glória eterna. Isso significa que, no dia de finados, não rezamos para que os mortos se salvem, uma vez que, depois da morte, já está selado para sempre o destino de cada um deles. Proferida a sentença do juízo particular, de nada adiantam, por exemplo, as orações feitas em favor de um condenado. Daí também se segue que o purgatório, ao contrário de que às vezes se pensa, não é um momento de indecisão em que a alma, numa última oportunidade, poderia decidir amar a Deus e, assim, ir para o céu ou rejeitá-lo para sempre e, assim, precipitar-se ao inferno. Os que vão para o purgatório, com efeito, já estão salvos, têm garantia a sua eterna bem-aventurança, a qual só terão acesso depois de se terem purificado, padecendo, sem mérito, na outra vida, o que poderiam ter lucrado nessa, da pena temporal devida aos seus pecados já perdoados quanto à culpa. Essas almas benditas, que se acham em condição puramente penal e nada são capazes de fazer por si mesmas, podem, contudo, ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis na forma de missas, orações, esmolas, jejuns e outras obras de piedade, sobretudo pelas indulgências. É a isso que nos exorta hoje a Santa Igreja, é ao cumprimento deste dever sagrado de caridade para com os nossos irmãos mortos na fé que ela hoje nos induz. É verdade que, a não ser por especial revelação, não podemos saber se o nosso parente ou amigo, falecido, talvez repentina ou tragicamente, sem chance de receber os sacramentos, foi para o inferno ou para o purgatório. No entanto, essa mesma incerteza sustentada pela esperança de que Deus não nega a ninguém os auxílios necessários e suficientes à salvação, nos deve impelir a rezar. Sim, por todos os fiéis que, mortos na graça divina, necessitam agora do nosso auxílio para que se lhes aliviem as penas que suportam e se lhes abrevie o tempo do padecimento. Mas também por todos aqueles que, mesmo sem dar nesta vida sinais visíveis de se terem convertido a Deus, podem muito bem, num ato supremo de misericórdia do nosso dulcíssimo juiz, estar hoje no purgatório, onde permanecerão por ainda mais tempo, se não abrirmos nossas mãos para auxiliá-los generosamente. Nossa Mãe Santíssima, que conhece o fim que tiveram os mortos por quem hoje rezamos, saberá fazer bom uso dos sufrágios que oferecemos e lhes dará melhor e mais sábia aplicação. Deus abençoe você.